Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá ligado chegando nesse clima chuvoso aqui no Rio de Janeiro, todo o céu coberto por nuvens, um clima bem parecido do campeonato brasileiro do furacão, né? Quem diria, cara? Depois daquele começo arrasador, o Atlético chegou a alcançar até mesmo a liderança, teve Antônio Oliveira no Bem Amigos, Zé Ivaldo sendo considerado o melhor jogador do início do campeonato, mas no final das contas a gente sabe por que o Atlético chegou nesse ponto, acho que é um mix de vários fatores, mas agora a nossa preocupação é sair dessa zona tão ingrata, pontuar o quanto a gente precisa, né? Eu acho que a gente tem que ficar preocupado, a preocupação é um sentimento normal depois de ter chegado numa situação perigosa, sabe? Mas eu acho que a gente precisa ter na nossa cabeça também o seguinte fato, são 10 jogos. Se o Atlético não conseguir fazer 10 pontos em 10 jogos, vai deixar claro o seguinte, realmente, realmente mereceu cair. E muita gente tá falando, cara, eu tô preocupado com o nível dos jogos, né? A gente pega esporte, a gente pega Cuiabá e a gente pega Ceará, o resto é Bragantino, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, mas no final das contas, cara, pode parecer doideira da minha parte, tá? Pode parecer maluquice da minha parte. Mas eu acredito mais no Atlético nestes jogos do que o Atlético em jogos inferiores, assim como a gente pode definir confrontos contra times que não tem um hype tão grande, o jogo não vai ser tão badalado. E eu acho que isso começa a explicar como o Atlético chegou até aqui, sabe? Porque entender o problema, a gente precisa entender a razão do problema. O Atlético, obviamente, o foco nas Copas é o principal motivo, né? O Atlético, ali pela décima rodada, optou, vou jogar as Copas com tudo que eu posso e vou tentar tocar o Brasileiro aqui com time reserva, com time misto, com time não tão concentrado. Só que a questão é, em outros anos, isso poderia até ter algum fundamento. Em outros anos, isso poderia ter até alguma razão, sabe? Mas a gente tá falando do campeonato brasileiro mais equilibrado das últimas temporadas, sem a menor dúvida. Não existe jogo de segurança. Não existe aquele jogo que seu time titular e seu time reserva vão pontuar. Até na temporada passada existia, pelo campeonato que o Botafogo fez, pelo campeonato que o Vasco fez, que o Curitiba fez, sabe? Jogos ali que a gente sabia que iam poder virar a chavinha. Só que agora, Chapecoense acaba sendo um jogo difícil, Bahia acaba sendo um jogo difícil, Grêmio acaba sendo um jogo difícil, Santos, todo mundo que tá lá embaixo, sabe? Cuiabá, Juventude, América Mineiro, times que vieram da Série B. E o Atlético começou a se embolar. Porque, primeiro, não tinha foco. E quando a gente fala em não ter foco, é natural. Só que o fato de não ter foco atrapalha todos os outros elementos. Porque o futebol é separado em quatro fatores, tá? Técnico, tático, mental e físico. Quando você tem um mental ruim, quando você não tá com mental 100%, cara, atrapalha todo o resto. Atrapalha todo, todo, todo o resto, sabe? Então, no final das contas, eu acredito que o Atlético, ele precise acertar esse mental pra começar a reação. E eu tô confiante nesse acerto do mental, sabe? Juro pra vocês, eu tô realmente confiante. Porque Renato Kaiser, Thiago Heleno falaram pra mim ali no hotel, depois do jogo contra o Flamengo. Agora é dar foco no Campeonato Brasileiro. Os caras sabem, cara, como foi que eu botei no título aqui. Absolutamente ninguém está feliz com o desempenho do Atlético no Campeonato Brasileiro. Os jogadores não estão felizes. Os caras estão pensando nas Copas. Agora eles vão ter que correr no Brasileirão. Você acha que isso deixa alguém feliz? Óbvio. Acho que a gente não pode tirar a responsabilidade deles nesse cenário também. O Atlético deu muito mole. O Atlético errou muito no Campeonato Brasileiro pra criar esse contexto de briga pra não cair. Então, beleza, eles fizeram muito nas Copas. A temporada do elenco é uma temporada de superação por ser um elenco muito curto. E acho que aí também entra na conta da diretoria. Empréstimos que não deveriam acontecer, liberações que não deveriam acontecer. Se o nosso time em reserva tá tão desfalcado, foi porque o Jajá tá no CRB, o Reinaldo tá no CSA, o Aguilar tá no Atlético Nacional. Tinha que manter. A gente falou desde o começo de numerosidade. E a gente vai perdendo os jogadores assim numa frequência muito grande. O próprio Pedrinho é vendido no começo da temporada. A gente precisa pensar na temporada que vem, independente do treinador, independente da preferência do treinador, de trabalhar com o elenco maior. Trabalhar com o elenco, pelo menos, ali de 35, 40 nomes. Obviamente, alguns mais jovens que vão entender o seu tamanho ali dentro do Atlético. Pra depois, eles irem evoluindo, galgando algumas posições. Porque chega um momento que esses jovens não vão ter espaço naturalmente. Eu tenho preocupação de botar um Jader no time de hoje e queimar o menino. Eu tenho preocupação de botar o Kelvin, que é um jogador muito mais experiente. Mas ainda é um garoto. A gente precisa pensar muito bem quem vai tirar o Atlético dessa situação. E eu acho que quando chega uma situação calamitosa a esse ponto, a gente tem que pensar em Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kaiser, Bonicão, Terence. O problema é que alguns desses nomes não estão vendendo. O Terence, por exemplo, vem jogando mal. O Pedro Henrique vem de uma sequência boa, mas já atuou partidas de maneira muito abaixo da crítica, sabe? Deixa eu pensar outro nome. O Christian, que é um jogador importante e foi um jogador importante ao longo da maioria da temporada, vem mal. Então, o Atlético também não está naquele nível 100%. E eu acho que mais uma preocupação que a gente deve ter é em relação ao Valentim. Será que o Valentim vai ser capaz de tirar a gente dessa situação? Será que o Valentim vai ser capaz de buscar soluções, por exemplo, para o Atlético se sentir mais confortável na hora de furar a retranca? Eu confesso para vocês que eu não sei. Não sei mesmo. Mas agora que a gente já falou dos problemas, eu vou falar de pontos positivos. A gente tem o Valentim, mas a gente tem o Auturi. Um Auturi que já salvou a gente de qualquer perigo na temporada passada. A gente tem um elenco que sabe jogar jogos contra os principais times do campeonato, sabe? A personalidade do Atlético, a mentalidade do Atlético é muito forte. É uma mentalidade que pode pontuar contra a Galo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. E eu acho que essa sequência precisa começar contra o Flamengo. O Atlético precisa ter uma semana muito boa no Campeonato Brasileiro, porque a gente entrou no mês da final da Sula. A nossa prioridade não pode deixar de não ser de finais. Então, para isso, a gente precisa pontuar correndo. Bater o senso de urgência aqui. Alerta urgência aí para a gente. Alerta urgência para a gente buscar qualquer cenário de... Cara, precisamos se desdobrar aqui. Acho que vale o Atlético pensar em alguma mudança tática. Serviria até de solução para as finais. O Atlético precisa ter plano A, plano B, plano C. O Atlético vem tomando gol todo jogo. Será que vale a pena manter os três zagueiros? Foi até em live que me fizeram pensar sobre isso. O Fábio me fez pensar sobre isso. Segura um pouquinho mais o Marcinho. Libera o Abner, sabe? Bota o Nicão aberto de um lado, o Pedro aberto do outro. O Abner vem para dentro ajudar com o Teranjo. Tenta uma alternativa. A gente vai pegar jogos de ataque contra ataque também, sabe? Vão ser jogos de mais transições. Não vão ser jogos que o Atlético vai ter que furar retranca. E o Atlético precisa botar o pé na forma, cara. A gente vai ver na piazada de hoje quantas chances o Atlético cria. O Atlético finalizou em quatro jogos contra a Bahia, Chapecoense, Fluminense e Santos. Mais de 40 vezes dentro da área e fez um gol. Sabe? É o que eu falo. Então, aí entra também a responsabilidade dos jogadores. Todo mundo tem responsabilidade nos momentos bons e todo mundo tem responsabilidade nos momentos ruins. Sabe? Não é eles ganham, o autor empata e o Valente perde. Todo mundo tem a porcentagemzinha de responsabilidade. E eu espero que o torcedor que vá na Arena da Baixada contra o Flamengo, transforme aquilo ali num território hostil. Porque hoje a gente precisa que aquilo ali vire um território hostil. É isso que eu tento passar pra vocês. Hoje, entramos na zona de necessidade. O Atlético não tá mais brincando no Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa jogar e jogar muito sério. Furacão precisa ser o time que a gente imaginava que seria ao longo de toda a competição. O time do começo da competição. Tem que estar com o mental bom, o físico bom, o técnico bom, o tático bom. Bom, sabe? A gente precisa contar com todo mundo pra sair dessa situação. Pra gente viajar pro Uruguai de maneira tranquila. Pra gente viajar pro Uruguai só pensando no que precisa pensar na final da Sul-Americana. Beleza? Tamo juntando, rapaziada! Não, rapaziada!